Olá, muito bem-vindos, meus amores, para o especial de Natal. Vou fazer hoje um pavê de panetone cacau show, que vai ficar uma verdadeira delícia. Vocês vão ver como vai dar um toque especial no Natal de vocês. Verdade, pessoal. Fiz para a minha família, eles adoraram, foi a sobremesa do final de semana, tá bom? Então, olha, é muito simples essa receita. Basicamente um creme de confeiteiro com chocolate cacau show e depois pedaço de panetone que nós já vamos montar. Vamos começar então aqui com o creme de confeiteiro. Temos aqui, ó, também super simples a receita em termos de medidas, tá? É uma lata de leite condensado. Coisa boa. Depois temos a mesma medida de leite. Depois temos duas gemas de ovos, ok? Você vai ver, dá para você acompanhar aqui embaixo a receita. Duas gemas de ovos, então vamos bater, vamos mexer até ferver. Acho melhor usar o foie aqui, ó. O que eu gosto muito de cozinhar, pessoal, são os aromas que saem aqui, ó. Você mistura ovo com leite condensado com leite. No que começa a esquentar já começam a vir os cheirinhos, os aromas, que aliás é aquilo que a gente sente quando chega na casa da mãe, da gente, da avó, né? Esse cheirinho muito especial. Toca o som aí, japonês, bora lá. Tem um rock de Natal? Duvido. Vai lá, japonês. Se fudiu, japonês, vai ter que amor, hein, Natal? Muito bem, pessoal, olha, já está quase abrindo a fervura, então coloca um pouquinho desse líquido aqui para dissolver o amido. Ó, já tem aqui uma papinha de amido. Aí agora a gente vai colocar o amido aqui para engrossar. Nosso creme confeiteiro. Vou dar mais um grauzinho aqui a temperatura. Mexer, tá, pessoal? Porque senão vai ficar gruminhos no fundo. Muito bem, então tirei o nosso creme aqui e vamos colocar agora chocolate lacrême. Creme de lacrême. E coloquei também um pouquinho de bendito cacau para dar uma quebradinha nesse doçor e fica bem pronunciado o sabor do chocolate, tá bom? Muito bem, pessoal, então vamos pegar aqui um panetone de gotas de chocolate, né? Para a gente abrir e cortar em pedaços para colocar o nosso pavê. Por que esse panetone nós vamos usar? Primeiro que ele é delicioso, que é cacau show, né? Mas também tão importante quanto isso, pessoal, uma parte das vendas vai para o Instituto Cacau Show, que cuida de 3 mil crianças aqui na nossa comunidade da Pevi, dando aulas de música, de artes, de apoio escolar, computadores, né? Dança. Então, realmente, é muito legal para a gente ter um Natal feliz em família comendo esse pavê, saber que quando você está curtindo a sua família, a gente também, ao mesmo tempo, está ajudando pessoas, crianças que precisam, né? Muito bem, temos aqui o panetone com gotas de chocolate, não rechado de trupa, tá, gente? Aquele mais simples, com gotas de chocolate. E aqui eu já cortei em pedaços, ó, em chunks, assim, tá vendo? Isso é quase como fazer lasanha. Embora quando eu faço lasanha, eu começo com o molho, mas aqui, como a travessa não é muito grande, a gente vai começar já com o panetone. Delícia, 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 delícia. O que colocou o panetone aqui, gente, ó, dá uma apertadinha, para ele ficar bem condensado aqui embaixo. Aí vamos, então, uma mexidinha aqui no nosso creme de pavê de chocolate, porque já vai esfriando um pouquinho, já vai pegando uma textura, tá? Aí coloca aqui um pouquinho do pavê, ou coloca aqui um pouquinho do creme, dá uma espalhadinha. Aquilo que sobrou, que a gente colocou aqui no nosso creme, a gente pega esses pedacinhos de chocolate, e vamos pegar bem pequenininhos, assim, ó, pedacinhos bem pequenininhos, você pode colocar num ralador também, se quiser, né? Mas é muito bacana, porque a hora que você consumir, a hora que alguém consumir o produto, vai estar tudo cremoso, vai ter esse pedacinho de flocos de chocolate, vai dar uma sensação muito boa na boca. Muito bem, aí seguimos, então, com mais uma camada. Muito bem, pessoal, vou colocar agora na geladeira, para esse creme ficar bem geladinho, estabilizado, para depois, então, fazermos acabamento. Muito bem, temos, então, nosso pavê que já está geladinho, e tem duas formas de dar acabamento, gente. Uma é você ralar um chocolate bendito cacau aqui em cima, olha que legal. Entrar com chocolate branco, para dar aquele clima... Olha só! Muito bem, gente, então, esse daqui é um acabamento, tá vendo, ó? Fez o pavê, com creme de chocolate, pedaço de panetone, duas camadas de cada, e depois, ralamos um chocolate em cima. E tem uma outra opção, que é fazer com ganache de chocolate, esse, no caso, foi feito com ganache de bendito cacau. Quer saber como? Dá uma olhadinha aqui, eu não sei se é aqui, ou aqui, ou aqui, está em algum lugar, o primeiro, um link para o primeiro episódio, onde eu fiz um ganache de bendito cacau, também uma bela solução, tá bom? E aí, para servir para a família, olha cá. E aí, para servir para a família, uma taça linda, e você vai pegar pedaços generosos, hum, coisa boa, olha isso, sente, sente o drama, chapá, bom isso, hein? Ó, mais um pedaço lindo aqui, muito bem, vamos colocar mais um pouquinho aqui, de chocolate branco, muito bom, e podemos também acabar a decoração, com umas frutas vermelhas aqui, ó, super natalino, um morangão lindo, e para a gente não esquecer, um tabletinho 85% aqui da Cacau Show, para dar um toque, para lembrar que sobremesa é essa mesmo, sobremesa Cacau Show, olha aqui, coisa mais linda. Resolvido. Não, não. Hum, vamos provar? Temos então, um pavê, de panetone show, pavê de Natal, olha só, coisa mais linda, saboroso, cheiroso, e, delicioso. Hum, 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 hum. Espero que vocês tenham curtido essa deliciosa receita, que vocês podem aproveitá-la em família e que todos os dias desse mês de dezembro seja um dia de Natal, porque pra nós aqui na Cacau Show, todo dia é um dia especial. Portanto, feliz hoje, curta o seu dia e até breve. Um beijo! Pô, esquecemos, não deu tempo de fazer. Olha, dá pra colocar também um biscoito. Biscoito de Natal, ó. Dá pra fazer aqui também uma decoração bem legal. Tchau, 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 tchau.